Nunca se esqueça de onde veio, que passou pelos perreios Mandei subir a cabeça, seja orgulho dos parceiros Porque o mundo dá voltas, a roda gigante não para Nunca perca sua essência pra poder olhar na cara Faça o seu corre certo, não se junte com o inseto Depois a vida cobra, ande no caminho correto Só não desista no primeiro tombo que levar A vida nos ensina a cair e levantar Cantar ou ficar à toa Ser exemplo pra alguém fica numa boa Depois buscar, tentar ir mais além Aprendendo com a vida, crescer, fazer o bem Pra depois brindar, tentar ficar à toa Ser exemplo pra alguém fica numa boa Depois buscar, tentar ir mais além Aprendendo com a vida, crescer, fazer o bem Deixa fluir o melhor do coração Paz e amor e alegria e muita gratidão Mostre sua verdade e não queira bajulação Somar, estender as mãos Escute o seu coração Escute o seu coração Escute o seu coração Pra depois brindar, tentar ficar à toa Ser exemplo pra alguém fica numa boa Depois buscar, tentar ir mais além Depois buscar, tentar ir mais além Brindar, brindar, crescer, fazer o bem Fazer o bem, pra depois brindar Pra depois brindar, tentar ficar na boa Ser exemplo pra alguém ficar numa boa Depois buscar, tentar ir mais além Aprender com a vida, crescer, fazer o bem Ser exemplo pra alguém ficar numa boa Pra depois buscar, tentar ir mais além Aprender com a vida, crescer, fazer o bem Deixa fluir